O bom de viajar pelo Brasil nesse expresso brasileiro é que a gente nunca sabe direito onde é que a gente mora. Eu sei da sua ligação com a cidade de São Paulo Eu sei quem mora lá, a ponte aérea que te leva a tagombo, a praga, a rua e eu não sei voar, aquele trânsito te envolve quando chove, faz enchente é tanta gente que te impede de voltar. Eu sei das suas ligações para o distrito de Brasília Que ordens vêm de lá, todo poder te enegria, toda rede de mentiras você já vai roubar. O concretismo arquitetônico te leva ao delírio E quinta-feira não tem mais ninguém por lá É hora de voltar De onde eu estou Eu não vejo mais você De onde eu sou De onde você me vê Eu fui vencer de Curitiba, Salvador, Manaus Floribar, tá no seu celular As capitais que cabem por onde colocam em alto giro Esse é seu bem-estar A noite, o dia, o dia inteiro A noite toda aqui no Rio Eu nunca sei Eu nunca sei quando é que você vai voltar Se é que vai voltar De onde eu sou Eu não vejo mais você De onde eu sou De onde você me vê De onde eu estou Eu não vejo mais você Eu não vejo mais você Eu não vejo mais você De onde eu sou De onde eu sou De onde você me vê Eu não vejo mais você Eu não sei mais o que te faz Passar no Rio de Janeiro Eu já não moro mais por lá Será que ele muda pra São Paulo É Essa cidade É Mas tem um problema Só que acontece O Rio de Janeiro continua lindo O Rio de Janeiro continua sendo O Rio de Janeiro, fevereiro e março Alô, alô, realento Aquele abraço O Fluminense O Fluminense O Fluminense O Fluminense Aquele abraço E o Sancos São Paulo São Luís e Corinthians Campeão! Alô, Tereza, e aquele abraço, alô, moça da favela, aquele abraço, todo mundo na portela, aquele abraço, amor, todo peito em fevereiro, aquele espaço, alô, banda de favela. Aquele abraço, meu caminho, teu novo, eu mesmo faço, e a Bahia já me deu, é do ar e compasso, quem sabe de mim sou eu. Aquele abraço, pra você que me esqueceu, aquele abraço, valor, Rio de Janeiro, aquele abraço, todo povo brasileiro, aquele abraço. O Rio de Janeiro continua lento. O Rio de Janeiro continua sendo a cidade maravilhosa que eu amo demais. O Rio de Janeiro continua lento.